O meu assunto hoje é um assunto triste, infelizmente. Hoje completam mil dias do crime da Vale em Brumadinho. E o pior, deputada Rosângela, que são mil dias de impunidade. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça anulou a denúncia contra 18 réus, inclusive o presidente da Vale, Fábio Stvartman, que foi o autor da ação que pediu que fosse revogada a decisão que corria no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E com isso, o processo retomou a estaca zero e vai agora para a Justiça Federal. Na Justiça Federal, deputada e deputados, já tem seis anos de impunidade de Mariana. Eu lembro, e aqui eu tenho o livro, deputada Rosângela, deputado Célio Moura, Pedro Kizai, todos os brasileiros que nos escutam. Eu tenho aqui o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho. Eu fui o relator. Essa imagem, este quadro, é de um artista plástico e ele simboliza Brumadinho entregando uma flor para Mariana. E hoje, mil dias após 272 pessoas serem soterradas pela lama, a impunidade é a marca, infelizmente, deste processo. As pessoas, os atingidos, familiares, estão agora fazendo uma manifestação em frente à Justiça Federal, lá em Belo Horizonte, denunciando 272 mortes de Brumadinho e 21 mortes de Mariana. Além do Rio Doce, além do Rio Paraupeba, uma devastação ambiental enorme. Nenhuma casa ainda foi construída no distrito de Bento Rodrigues, há seis anos soterrado pela lama lá em Mariana. Em Brumadinho ainda existem corpos debaixo da lama. E a impunidade permanece, repito, mil dias de impunidade em Brumadinho. Seis anos de impunidade lá em Mariana. Eu faço aqui, Rosane, peço a você um pouco de tempo a mais, mais um minuto, apenas para ler alguns nomes das vítimas, dos que foram soterrados pelo crime da Vale. E olha que a Vale distribuiu 30 bilhões de dividendos, mês passado, recorde, para banqueiros e acionistas, e comemora lucros exorbitantes. Então, nossa homenagem é a Daíl do Santo Júnior, a Daíl Custódio Rodrigues, a Demário Bispo, a Dilson Saturnino, Camila Santos, Camila Taliberte, Carla Borges, Carlos Augusto dos Santos, Cristiano Serafim Ferreira, Cristiano Vinícius, Leandro Rodrigues, Leonardo Pires, e tantos outros que foram soterrados sob a lama. Eu peço, deputada Rosângela, que possa conceder aqui um minuto de silêncio a estas vítimas, tanto de Brumadinho quanto de Mariana. Um minuto de silêncio e, ao mesmo tempo, um minuto de reflexão para que este crime de Brumadinho e este crime da Vale não passem em vão, não sejam esquecidos, que essas pessoas possam ser punidas. Eu peço um minuto, deputada Rosângela, em homenagem a estas vítimas. Deputado, já lhe concedi um minuto a mais, te darei mais 30 segundos. É apenas 30 segundos em homenagem a estas vítimas que eu peço de silêncio. Peço a Vossa Excelência que possa também colocar na voz do Brasil e nas nossas instâncias, em homenagem a estas vítimas. Mil dias de impunidade em Brumadinho. Seis anos de impunidade em Mariana. Mil dias de impunidade em Mariana. Deputado Rogério, obrigada pela atenção e compreensão. Obrigada. 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 Obrigada.